Olha, com relação a fungicida, eu sou muito resistente em usar inseticida, fungicida e bactericida aqui. Eu faço de tudo para usar o sistema natural. Então eu uso muito óleo de ninho, alguns produtos naturais. Eu tenho aqui, é o casumin, que é um fungicida e bactericida sistêmico, que quando eu tenho uma planta especial, que eu já fiz todos os trabalhos de corte, de retirada das partes doentes, e a planta ainda continua com a doença, com a presença da doença, aí eu preparo uma solução com esse casumin, boto todos os equipamentos de segurança e aplico nesta planta. O casumin tem sido bastante eficiente aqui, para combater as doençazinhas que eventualmente aparecem aqui. Mas para evitar, é preferível evitar a entrada desses fungos nas nossas plantas e bactérias, do que depois tratar. Então vamos ter cuidado. Um abraço.